O VOTA! Mais um dia desastroso pra nossa linda cidade. E adivinhem de quem... Achou que ia se esconder, Spider-Man? Eu sei que essa doeu! Os bombeiros já estão vindo, só pra avisar. Quita-te! Eu derrotei ele! A profecia estava certa! Não vou ajudar! Não manda-te! Vamos, vamos lá! Certo! Ah, eu vou te dar um o toque! Eu posso te dar um prêmio de fora? Masa esta na cara de rediria? É uma maneira muita hora. Logos de artifício? Não devem ter licença. Vou avisar esse pessoal que isso é ilegal em Nova York. Aquelas pessoas estão tentando marcar alguém. É melhor recusar. Achei ele! Desculpa aí. Foi o calor do momento. Ele quer prender a gente! Tá, qual era o problema daquele pessoal? Eles até faziam parte de algum culto. Eu vou avisar o Mayo sobre eles. Oi, gente! Acho que vocês não têm uma licença, né? Eita! Mike! Mike! Ele tá respirando, mas... Eu levo ele pro hospital. Eu sabia que esses fogos eram treta. Ele vai ficar bem? Eu acho que ele só tá inconsciente. É melhor correr pra garantir. Onde eu... Spider-Man? Tá tudo bem. Eu só tô te levando pro hospital. Mas eu me sinto na obrigação de te avisar que fogos de artifício pessoais são ilegais em Nova York. A gente não sabia! Era um pro Lex, o nosso irmão. Ele faleceu uns anos atrás e sempre gostou deles. Então a gente solta uns na época do aniversário dele. Eu sinto muito mesmo. Spider-Man! Pelo menos ainda mexa os dedos do pé. Agora é só relaxar e deixar o pessoal trabalhar. Valeu. Mas peraí. Se os fogos que a gente comprou eram perigosos, talvez você possa dar uma olhada onde a gente comprou. Umas docas pro norte. Entre aquelas duas pontes. Eu sei de onde você tá falando. Vou dar uma olhada. Oi. Seu irmão já tá sendo tratado. E ele ainda falou pra eu dar uma olhada onde vocês compraram esses fogos. A galera das docas é uma boa. Mas cuidado. Eu vi dois deles com armas. Armas de verdade. Bom saber. Valeu. Mano, cuidado com aquele barril. Se explodir a grana já era. Cê quer fazer isso? Vai ver as armas e deixa que eu me viro aqui. Acho que duas xícaras de pólvora já tá bom. Ah, dane-se. Eu não tô fazendo fogo já difícil pra bebês. Cinco xícaras. Ah, olha só, meu irmão. Eu tô vendo em barras e fogos de artifício. Eu preciso de um daqueles relógios inteligentes. Achei um Spider. Oi. Eu tô a fim de comprar uns explosivos meia boca. Cê pode me ajudar? É o Spider. Chama todo mundo. A gente precisa da carga. Pode chegar. Você consegue. Levanta. Ele não vai vencer a gente. Não tem como escapar. Peraí, os fogos tão acesos? Eles vão pro rio. Droga, mais coisas renderam. Só falta uma caixa. Olha só. Feliz aniversário, Lex. Foi você? Caramba, tomara que o Mike tenha visto do hospital. O Lex ia amar. Só me livrei de uns itens ilegais. Se cuidem, hein? É. Eu já vejo ele. Foi você? Foi você. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na próxima vez, né? Não dá pra resolver na lábia? Vamos lá. 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 Tô vendo uns bandidos. Vamos lá. 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 O tráfico de armas a céu aberto? Não. Quero explosões. Isso eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa. Eu sou mais pronto. Hora de fechar a loja. Pague um spider! Vai tirar alguém sob o ataque! Eles estão fugindo. Vamos. Ainda? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem incêndio pra apagar. Tá todo mundo seguro. E os bombeiros podem assumir agora. Tudo certo. A gente tem que usar a máscara pra isso? Depende. Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Garoto? O Martin Lee. Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você tá pensando, Miles. Isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado pra dar espaço pro futuro. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa pra mim. Eu podia ir buscar. Mas a condicional aposentou o Prowler. O que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Estava perto de um laboratório da Rockson desativado, próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler pra trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Como você... E-Miles. O lance com o Lee não seja burro que nem. Aham, tá. É sério, Marcos. Dizem que esse cara transforma seu cérebro em ovos mexidos. Deixa quieto. E as novas? Na escola? Na faculdade? Tá afim de alguém? Diz aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Cheguei. O que eu tenho pra procurar? Usa os olhos, sobrinho. Eu enviei uns códigos do Prowler pra sua máscara quando peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. Tchau, mas... Vamos lá. O último passo é decodificar. Certo aí. Não trapaceia. Vai com calma. Pronto. Nada mal, garoto. Outro portão. Eu não consigo abrir daqui. Você daria um bom Prowler. Você devia estar vendo como entrar agora. Peguei. Agora dá pra falar o que é? Protótipos antigos de Trash's. Pode ficar. Tem boas tecnologias. Legal. Vai ser útil pra caramba. Para começar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Está praticamente atrás de um acidente. Acelera, Spider, está atrás da Taker. Errou feio, Spider. Uma tonelada de metal fugitivo interrompida. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Eu sei que eu deixei a minha mochila por aqui em algum lugar. Oi, Miles, e aí? Oi, bom te ver. Nossa, não acredito que o Sr. Atlas vai vir pra beber. Talvez eu possa até ganhar uma bolsa de estudos, se ele curtir meu som. Oi, Miles, aqui! Oi, você veio. Valeu. Eu quero falar com ele sobre o programa de física computacional. Recebemos o registro de pessoa desaparecida. O que houve? A gente não sabe. Ela foi pegar uma coisa no carro e aí, ufa, não voltou mais. Eu ouvi duas palavras. Pessoa desaparecida. Então tem, sim. Vai lá. A gente guarda lugar. Valeu. Eu tenho que achar a diretora. Talvez dê pra saber mais. Eu acho que sim, né? Fizemos isso. Eu achei. Você viu algum item pessoal dela? Bem, ela deixou. Pode desbloquear? Tá bom. Viu alguma mensagem ou coisa do tipo? Tá bom. Tá tudo bem. Já passou. Vamos lá. Vamos lá. Só notificações do monitor de exercícios. Tá contando os passos dela onde quer que ela esteja. Os alunos adoram a senhora Ferguson. Tomara que ela esteja bem. Achei ela, por favor. Vamos fazer o possível. A senhora Ferguson sumiu? Caramba. Parece que ela ainda está com o monitor de exercícios dela. Será que dá pra rastrear? Beleza. Bora ver onde está esse monitor de exercícios. Último local registrado. Dawson Harbour. Iniciando a chamada TTS com Hailey Cooper. Miles, o senhor Atlas chegou. Vai demorar? Ai, mano. Eu tenho que achar a senhora Ferguson antes. Vou assim que der. Ele está distribuindo os papéis de inscrição para as bolsas. Pega um pra mim? Vou fazer melhor. Te mandei um link. Valeu. Boa sorte. E vai logo. Oi, Miles. E aí, Genki. Você pode esperar? Não. Eu estou com o senhor Atlas aqui. Falei pra ele que você pautou por causa de um trabalho voluntário e ele pediu pra ligar pra você. Você pode falar agora? Valeu, Genki. Mas eu estou bem ocupado agora. Ele está aqui, senhor Atlas. Eu sei que você tem um vôo agora. Genki! Oi, Miles? Ah, sim. Oi. Você está sussurrando. É palpado? Ah, não. Eu dou um jeito. É o que eu faço. Ótimo. Soube que você tem interesse no nosso programa de tecnologia musical. Me conta sobre você. Qual é o seu hobby? Um hobby? É... Eu produzia músicas, mas... Tá difícil de arranjar tempo ultimamente. O Genki me mostrou um pouco do seu trabalho. Muito bom. Especialmente a sua música Swinging. Qual foi a sua inspiração? É... É... Eu estava só num balanço um dia e fiquei pensando... A música meio que surgiu na minha cabeça. Interessante. E pode me dizer o que é importante pra você na vida? Ajudar as pessoas quando elas precisam. Ser confiável, fiel. Saber que as pessoas podem depender de mim. Interessante. E por fim... Por que você acha que seria bom pra nossa escola? Eu não desisto. E... Eu sempre quero fazer o que é certo. Eu não vou te decepcionar. Que legal. Bom, Marcos. Obrigado pela conversa. Acho que foi o suficiente. Obrigado. É... Quer o meu e-mail pra gente manter contato? Isso... Podia ter sido. Você não devia ter mostrado a cara. Talvez dê pra voltar pra BBA a tempo de conhecer o Sr. Atlas pessoalmente. E esclarecer tudo. Sai da frente. O que foi isso? O que foi isso? É... Nossa única escolha é pegar o Spike. Tá bom, agora que esses caras já eram, vamos ver até onde o sinal leva. Esse sinal deve levar até o monitor da senhora Ferguson. Ela tá ali. Esse vidro parece bem frágil. Eu te ajudo. Você tá bem? Eu tô. Mas quem são essas pessoas? Como sabem que eu trabalhei pra RAND? Vamos tentar entender quando a gente não tiver no meio de um sequestro. Se esconde. Eu cuido desses caras. Vamos acabar com ele. Vai em cima! Achei! Ele tá estragando a minha operação, Spider Piguet. A sua operação em voo sem cuero. Você acha que eu vou deixar barato? Não pisca. Acaba com ele. Eu não acredito. Você acabou com ele sozinho? Faz parte do meu trabalho. Pronta pra ir? Você tá pensando em me carregar? Claro. Eu já carreguei outras pessoas. Só se você me prometer que se eu vomitar em você, você não vai me processar. Eu prometo que eu não vou. Mas tenta avisar antes. Graças ao Spider-Man, nossa querida professora, a senhora Ferguson, está segura, sã e salva. Pra mostrar nossa gratidão, eu agora declaro o Spider-Man o herói oficial da Brooklyn Visions. Você é sempre bem-vindo aqui, Spider-Man. Obrigado. Agora, de volta pro pátio. A gente tem que fazer a demonstração de robótica. Não muito tempo. Oi, Miles. Eu agradeço a sua dedicação à entrevista, mas dava pra ver que você estava ocupado com coisa importante. O Sr. Sinclair falou muito bem de você. E a diretora Evans também. Então, que tal a gente se encontrar no campus? Essa semana. Tem uns pedidos do aplicativo aparecendo no campus da BV. Quis te avisar. Ai, não consigo fazer isso sozinho. Ai, não consigo fazer isso sozinho.